Olá, bem-vindos a mais uma atividade do RevisaMed. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou doutor em Pneumologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e o assunto que eu vou abordar é pneumonia adquirida na comunidade ou pneumonia comunitária. Essa aula, como todas as demais aulas apresentadas no RevisaMed, ela vai ser dividida em três blocos, para facilitar a assistência do bloco, para facilitar a visualização do bloco e também para facilitar depois a revisão de tópicos que tenham mais interesse na hora de uma revisão. Nesse primeiro bloco eu vou falar sobre definição, classificação, etiologia e apresentação clínica da pneumonia adquirida na comunidade. Então, vamos começar com a definição. A pneumonia é uma doença pulmonar alveolar ou parenquimatosa aguda de etiologia infecciosa. Então, o que vocês podem observar? Que quando a gente está falando nessas características da definição, eu já tenho aqui que é uma doença pulmonar alveolar. Eu estou fazendo uma classificação anatômica da pneumonia. Significa que a área que está comprometida é essa área aqui, a área dos alvéolos. Então, aqui eu tenho um alvéolo normal e aqui eu tenho um alvéolo com pneumonia, que tem uma exudação. Esse alvéolo, então, está com pus dentro dele, que é o que vai caracterizar a inflamação, o processo pneumônico. Então, a doença alveolar em contraste com o quê? Em contraste com uma doença das vias aéreas ou com uma doença do intestício. Então, o primeiro elemento que nós temos na definição já é um elemento anatômico. Então, é uma doença alveolar ou parenquimatosa. O segundo elemento que vem é um elemento de cronologia. É uma doença aguda. Então, em contraste com as doenças crônicas. A pneumonia faz com que o indivíduo normalmente procure assistência num período de 48 a 72 horas, algumas vezes até antes disso. É uma doença classicamente, é um exemplo clássico de doença aguda. E de etiologia infecciosa. Então, eu já estou fazendo também a classificação aqui, a classificação etiológica. Então, nessa definição, ela nos dá uma visão já ampla do que é uma pneumonia. E, em termos de agente infeccioso, como nós vamos ver mais à frente, ela pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos. O que faz parte ainda da definição? Faz parte ainda da definição de que a pneumonia adquirida na comunidade, ela seja uma doença adquirida fora do ambiente hospitalar ou de unidades especiais. Unidades especiais aqui entram principalmente os indivíduos que vão frequentemente, estão em regime dialítico, e os indivíduos que estão morando em casa de repouso ou asilos. O outro dado é um dado cronológico, que tem que ser uma pneumonia que se desenvolve em até 48 a 72 horas de admissão à unidade assistencial. O que significa isso? Que o indivíduo entrou no hospital para poder fazer algum procedimento. Um procedimento, de repente, um procedimento eletivo ou um procedimento não relacionado com o pulmão. Ele vai fazer uma cirurgia de uma hérnia. E, nesse período que ele está internado para fazer a cirurgia, ele desenvolve uma pneumonia. Se esse quadro for até 48 horas, segundo alguns autores, 72 horas, segundo outros autores, então, nesse período de até três dias, se a pneumonia se desenvolve nesses primeiros três dias, embora o indivíduo esteja internado, ele é considerado que tem uma pneumonia adquirida na comunidade e não uma pneumonia hospitalar. E o terceiro tópico exigido aqui na pneumonia adquirida na comunidade é que ela se desenvolva em um hospedeiro imunocompetente, em contraste com os pacientes que têm uma imunocompetência. É o hospedeiro imunodeprimido ou imunossuprimido, em que a gente tem características diferentes de apresentação da pneumonia. Vista a definição, nós vamos partir agora para ver os agentes etiológicos. Quais são os agentes etiológicos que estão envolvidos na pneumonia adquirida na comunidade? E aqui nós vamos falar principalmente das bactérias. Então, nós estamos falando principalmente das bactérias, que são os principais agentes etiológicos envolvidos na pneumonia. Nós vamos ter três bactérias ou três grupos de bactérias que vão ser mais importantes. A primeira bactéria mais frequente como agente determinante da pneumonia é o pneumococo. E isso aqui, olha só, o pneumococo é uma coisa que é muito importante que a gente grave. O pneumococo é o agente etiológico mais frequente sempre na pneumonia. Isso é uma coisa que é importante a gente guardar, por quê? Para a gente ter o conhecimento de quem é o agente etiológico mais frequente, mas porque isso também é muito solicitado nos diversos tipos de avaliação. Provas de residência, concursos para títulos de especialista, sempre isso é perguntado. Quem é o agente etiológico mais frequente da pneumonia? O agente etiológico mais frequente das pneumonias é o pneumococo. Então, gravar muito bem isso, o pneumococo ou streptococcus pneumonia. O segundo agente etiológico, na realidade, é um grupo de agentes etiológicos. São as chamadas bactérias atípicas. A micoplasma, a clamidófila e a legionela. Depois, o terceiro agente etiológico mais frequente vai ser o hemófilos influenza. Então, nós vamos ter que esse pneumococo, o grupo de atípicos e os hemófilos vão ser os agentes etiológicos mais frequentes. O que ainda pode ocorrer? Nós podemos ter ainda o quê? Infecções mistas, em que eu vou ter uma associação de pneumococo com micoplasma, clamidófila e a legionela, ou uma associação de hemófilos com outros agentes, ou ainda uma participação de agentes não bacterianos, de agentes virais. Então, nós podemos ter ainda infecções mistas provocando a pneumonia. Esses agentes etiológicos, que aqui estão aparecendo em vermelho, Então, são os agentes etiológicos mais frequentes na pneumonia adquirida na comunidade. Depois, nós vamos partir para os agentes etiológicos menos frequentes, que são as enterobacteriáceas, e aí eu tenho a esquerixa, o enterobacter, a serracha, a clebsiella, proteus, providência, citrobacter, todo o grupo das enterobacteriáceas. O estafilococcus auros, que é responsável por 2 a 10%, bem como as enterobacteriáceas, e, por último, a pseudomonas aeruginosa, que é responsável por 1 a 4% das pneumonia adquiridas na comunidade. Um dado que é importante, da gente também fazer uma diferença aqui nessa caracterização etiológica, é que as bactérias que estão listadas em vermelho, são bactérias mais frequentes e que, normalmente, levam a quadros clínicos menos graves. Nós vamos ver isso um pouquinho à frente. E aqui, a gente tem as bactérias que levam a quadros mais graves. Mas eu tenho também que conhecer quais são outras condições que predispõem ao aparecimento de infecções por essas bactérias mais graves. Então, quem tem mais pneumonia por enterobacteriáceas, por estafilococcus, por pseudomonas? Primeiro, são os indivíduos que fizeram uso recente de antibiótico, em regime ambulatorial ou internado, por um período que esteja relativamente próximo, até 90 dias de quando eles desenvolvem o quadro da pneumonia. E quanto mais tempo eles têm usado de antibiótico, maior é esse risco de fazer seleção de bactérias mais resistentes. Uma outra condição importante são os indivíduos que têm comorbidades. Têm outras doenças. Têm doença cardiológica, insuficiência cardíaca, têm doença pulmonar, doença pulmonar obstetiva crônica, têm diabetes, têm insuficiência hepática. Então, os indivíduos que têm outras condições, outras comorbidades. Também os indivíduos que estejam fazendo uso prolongado de corticoide, ainda que em baixa dosagem. Ele não precisa estar em dose imunossupressiva, mesmo que em baixa dosagem, ele pode predispor ao aparecimento de enterobacteriáceas. Aqui, pode não ser visto como uma comorbidade, mas também é uma condição importante, que é o alcoolismo. Em alguns casos, até o tabagismo pode também predispor a ocorrência de bactérias mais graves. São hábitos de vida que podem levar o indivíduo a selecionar agentes mais graves. E, no caso especificamente da pseudomonas aeruginosa, nós vamos ter os pacientes que têm doença pulmonar estrutural. Então, são principalmente os indivíduos que têm bronquiectasias ou doença pulmonar obstrutiva crônica grave. Mas, como às vezes é difícil da gente ficar guardando todas essas condições que são predisponentes, um outro aspecto que ajuda a gente a pensar em quem pode ser o agente etiológico, como eu tinha falado antes, é a gravidade do quadro clínico. Então, quando o quadro clínico é de baixa gravidade, nós vamos ter aquelas primeiras bactérias. O pneumococo, o micoplasma, a clamidófila, o hemófilos e, eventualmente, vírus. Então, o pneumococo vai ser sempre o agente mais frequente. Do grupo dos atípicos, a gente viu que aqui entraram o micoplasma e a clamidófila. A legionela, ela vai entrar no grupo de baixo, já é de moderada gravidade. Então, quadros de baixa gravidade, esses são os principais agentes etiológicos. Aí eu venho para um quadro de moderada gravidade. O que é um quadro de moderada gravidade? Nós vamos aprender a caracterizar isso mais à frente, quando a gente for ver sintomas, exame físico, radiologia. E é o paciente que, normalmente, vai ser tratado em um ambiente hospitalar. Fora da UTI, mas em um ambiente hospitalar. Então, aqui, quem são os agentes etiológicos? Aqui aparecem as enterobactérias e a legionela. E o pneumococo? O pneumococo continua, porque o grupo acima continua presente. Então, eu mantenho esse grupo de cima, esse grupo de cima vai continuar e eu acrescento um novo grupo. E nos pacientes de alta gravidade, que vão ser aqueles pacientes que vão ser internados na UTI, num ambiente de unidade de terapia intensiva, quem que vão ser os agentes? Vão aparecer o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa. E o pneumococo? O pneumococo continua. E as enterobactérias? As enterobactérias continuam. Então, à medida que o processo vai ficando mais grave, ele vai envolvendo mais agentes etiológicos. Então, essa é uma maneira da gente também ter uma ideia de qual que é o agente etiológico que está envolvido. Quanto maior a gravidade da apresentação clínica, eu amplio mais esse leque. Agora vamos, então, para a apresentação clínica. Como que eu faço o diagnóstico clínico? Então, ela é uma doença pulmonar, como a gente falou logo na definição, é uma doença pulmonar alveolar. O que caracteriza a doença alveolar? A presença de tosse e espectoração. Essa espectoração é, na quase totalidade dos casos, uma espectoração purulenta, com aspecto amarelado ou esverdeado. Toda vez que a gente vê alguma coisa falando sobre pneumonia, se fala muito em dor pleurítica, ou dor torácica. Essa dor torácica pleurítica ocorre quando há um envolvimento da pleura. O parênquema está em nítido contato com a pleura visceral. Então, quando esse processo inflamatório do parênquema atinge a pleura, vai aparecer a dor torácica pleurítica, aquela que é a dor que se caracteriza por piorar com a inspiração profunda, piorar com a tosse. Então, vem a dor pleurítica. A característica da doença, da pneumonia de doença alveolar, é tosse e espectoração. Então, quando existe dor torácica, é porque houve envolvimento pleural. E dispineia? Quando que aparece dispineia em uma pneumonia? Quando essa pneumonia é grave. Então, a dispineia é o sintoma marcador de gravidade. Em termos de sintomas gerais, em termos de sintomas gerais, a pneumonia é uma doença aguda, febril. Isso é um aspecto fundamental na caracterização diagnóstica da pneumonia. Ela tem febre, febre a partir de 37,8. E tem sintomas clínicos que normalmente se associam com o quadro febril. Mialgia, adinamia, cefaleia, calafrios e sudorese. Então, doença aguda, febril. Muito se fala de uma pneumonia que acontece sem febre. Isso é uma verdadeira raridade. A grande maioria dos pacientes que desenvolvem pneumonia vão desenvolver febre. Então, o paciente idoso faz pneumonia com febre. O paciente com diabetes faz pneumonia com febre. O paciente com DPOC faz pneumonia com febre. A febre é uma característica muito importante do processo. Fala-se em pacientes idosos que fazem pneumonia sem febre. Quem que é esse idoso que faz pneumonia sem febre? É um idoso frágil, com muitas comorbidades. Então, não é simplesmente rotular. Ah, a partir dos 60 anos, o indivíduo é idoso e vai fazer pneumonia sem febre. Não, é um grupo especial. Um dos dados importantes para fazer suspeitada a pneumonia é justamente a presença de febre. Na hora que eu estou vendo ainda sintomas gerais, um elemento que pode me chamar atenção na anamnese para a gravidade do quadro é a presença de confusão mental. Então, a confusão mental chama a atenção para a ocorrência de um quadro grave. Em termos de exame físico, na caracterização do diagnóstico clínico, nós vamos ter o quê? Manifestações focais pulmonares e febre. Então, a auscuta existem creptações localizadas, sombrônquico, que também já foi conhecido como soptubar, a palpação frêmito, tórico vocal aumentado, e a percussão macisseis ou submacisseis. Esse seria o quadro completo de um exame físico de consolidação. Isso nem sempre acontece. O que é o mais frequente é nós observarmos essas alterações focais relacionadas com a auscuta. Então, numa determinada região do pulmão, eu tenho uma auscuta com creptações, creptações localizadas, que, associada àquele quadro clínico que nós falamos anteriormente, levanta a suspeita clínica de pneumonia. Quais são os dados ao exame físico que caracterizam gravidade? Nós vamos voltar a isso quando a gente for falar dos scores. A frequência respiratória, maior do que 30 incursões por minuto, a saturação periférica de oxigênio, menor do que 90%, a alteração da pressão arterial, com uma sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, ou uma diastólica menor ou igual a 60, uma frequência cardíaca elevada e uma alteração do nível de consciência. Aqui a gente encerra, então, o primeiro bloco, que falou sobre a questão da definição e outros aspectos da pneumonia adquirida na comunidade. E nós vamos passar para o segundo bloco, onde nós vamos ver a apresentação radiológica e outros exames e diagnóstico diferencial na pneumonia adquirida na comunidade. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL